Oi gente, meu nome é César, eu sou a irmã gêmea da Amanda, aquela garota que fez vídeo no canal, você pode não acreditar, mas eu sou a irmã gêmea dela, ela saiu ali com a nossa mãe, né, e eu vim aqui, aí eu aproveitei e vou gravar um vídeo, né, eu vim aqui, vim dar um aviso pra vocês, vocês tem que deixar o like e se inscrever no canal, porque a Frodo em Reverso quer pegar vocês, se vocês não deixarem o like e se inscreverem no canal, a Frodo em Reverso vai aparecer e vai congelar toda a sua família, então corra, vai lá, se inscreva, ativa o sininho e deixa o seu like, corra, antes que a Frodo em Reverso apareça, pegue vocês. Então, gente, até mais, beijo, até mais, lembrancinhas da, do Artexá, Você esqueceu de falar sininho e ativa o sininho, e ativa o sininho também, que sim, né, é verdade, beijo de varinha de condão, rainha de montão, tchau, tchau.